Hoje estamos aqui com mais um vídeo do canal Aqui é a Zuma Marrão Se inscreva no canal, deixe um like Porque hoje vocês vão adorar Estamos aqui na praça Mestre São Pérez Jeffrey São Pérez Aqui tem a busca roca Aqui deve ser até legal Nossa, olha o bandeirão Olha o que é o que é normal Vamos ver tudo aqui Aqui porque é a minha primeira vez Pessoal, vem ver Ai, tem que tomar cuidado Nossa, olha o que é normal Vou vir a bandeira aqui Nossa, olha o que é normal Nossa, olha o que é normal Parece até eu cuidar do farinho, não é? É até o inferno Vou conseguir, pessoal Olha o que é normal Ah, deu um pause aqui Deu um pause Pause, olha que lindo Olha o banque Aqui, olha o banque Banqueira do outro Banqueira do outro Olha isso Que lindo Nossa, olha o que é que tá bonito Aquele que é o senador Jefferson Pérez Ah, dá um zoom Dá um zoom Dá um zoom Pra poder todo mundo ver Não é difícil ficar doido É um zoom Agora lá na frente dele Que roda bonita Que roda bonita Onde é o outro Pessoal Uma